A partir do início de março, a população de Jumpessor vai contar com o canal aberto 6.3 para a transmissão e distribuição de conteúdo educativo. Pois é, olha só, o programa JP EduTV será mais uma ferramenta do ensino público municipal na capital paraibana. O canal foi concedido pela Câmara Municipal de Jumpessor em um convênio realizado com a Prefeitura e de acordo com a Secretaria de Educação e Cultura do município, a grade do novo canal educativo vai exibir aulas e conteúdo educativo de maneira geral, ou seja, vai ter também filmes longas e curtas, desenhos e documentários. As aulas serão apresentadas da seguinte forma, olha só, das 8 às 9 horas da manhã, o ciclo de alfabetização com disciplinas do primeiro e segundo anos, das 9 ao meio-dia, com assuntos do terceiro ao quinto ano do fundamental, da 1 às 6 horas, do sexto ao nono ano do fundamental 2 e das 6 às 10 horas da noite, os temas da educação de jovens e adultos UEJA. Então é só ficar ligado no canal 6.3 e sintonizar o programa JP EduTV. E olha, vem muita novidade por aí ainda, tá bom? Meire Alves para o Plantão da Câmara.